E atenção hein galera, finalmente o mercado pago voltou a provar novamente, mas alguns inscritos aqui do nosso canal, lembrando que não é aprovação e nem aumento de limite em massa, mas alguns clientes estão sim recebendo aumento de limite e também a função crédito no cartão mercado pago. Quer saber mais? Fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar alguns detalhes que esses clientes estão utilizando para estar conseguindo a função crédito no cartão do mercado pago, tá bom? Mas antes, quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? Se isso for útil para você, já deixa aqui seu like e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos referentes a cartões de crédito e contas digitais. E ainda se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, vou deixar também o link na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas a respeito de contas digitais, empréstimos, cartões de crédito e muito mais. E agora, sem mais enrolação, vem comigo conferir alguns aumentos de limite e também função crédito no mercado pago liberado, ok? E aproveitando aqui esse espaço, me conta aqui abaixo se você também foi notificado com a função crédito no mercado pago ou até mesmo com aumento de limite, tá? Me conta aqui qual foi o valor liberado. Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E agora, sem enrolação, vem comigo! Bom, galera, lembrando aqui que eu recebi alguns prints através do e-mail do canal e também por WhatsApp, ok? Está aí na tela para você o primeiro print. Limite total R$ 800,00, né? Esse cliente recebeu R$ 800,00 de limite. Lembrando que ele tinha apenas a função débito no cartão, tá? E aí, ele recebeu esse limite de R$ 800,00. Esse próximo inscrito aqui recebeu o limite de R$ 900,00, né, galera? Vocês podem ver que praticamente ele já utilizou todo o limite, né? Tem apenas R$ 14,31,00 disponíveis. E esse outro inscrito também, galera, recebeu o limite aí de R$ 1.600,00. Esse novo limite será de R$ 1.600,00. Com o novo limite, você tem mais liberdade para comprar e ainda acumular mais pontos no mercado pontos. Em até 5 dias, seu novo limite vai estar disponível, né? E aqui abaixo, vocês podem ver que tem a opção não quero aumentar o limite, né? Vocês podem ver, na verdade, aí, né, que se o cliente não quiser aumentar o limite, né, galera? Ele pode clicar aqui na opção não quero aumento. Mas, creio que ninguém vai fazer isso, né, pessoal? Porque, afinal, todos querem aumento de limite, né? E lembrando, tá, galera, que como eu falei, não é aumento de limite em massa, tá? Mas, sim, alguns clientes neste mês de maio estão recebendo, aí, aumento de limite e a função crédito também no cartão liberado, ok? E o próximo print, galera, que vou compartilhar com vocês é muito interessante, né? Porque esse inscrito aqui me contou, aí, algumas dicas que ele fez para ajudar a estar conseguindo, aí, a função crédito no cartão Mercado Pago, tá? Então, antes, já deixa aí seu like e se inscreva no canal, tá? Para ficar informado a respeito de cartões de crédito e contas digitais, tá? E agora, confira aí na tela o que nosso inscrito falou. O grande Eduardo Melo falou o seguinte, Olá, o Mercado Pago acabou de me aprovar agora com R$3.500,00 no cartão de crédito, tá? E aí, falei com ele, galera, e ele me enviou esses prints pelo WhatsApp. Inclusive, ele teve também a função Mercado Crédito Liberada, e vou compartilhar com vocês todos os prints que ele me enviou. O primeiro print aí na tela para vocês que fala a respeito do Mercado Crédito, né? Vocês podem ver aí que o limite que ele conseguiu no Mercado Crédito foi de R$2.100,00. E aí, ele tem disponível R$1.330,00, né? Então, ele conseguiu aí esses R$2.100,00 através de movimentação na conta do Mercado Pago, tá, galera? Então, fica aí que eu vou compartilhar aqui o próximo print com vocês, e vou te falar depois o que ele fez tanto para estar acelerando a liberação da função Crédito, ok? Aí, mais um print que ele mostrou o limite de R$2.348,00. Ele já mexeu aí um pouquinho desse limite. E o outro print aí com o limite total do cartão de crédito do nosso amigo Eduardo, de R$3.500,00, tá, galera? Na verdade, um ótimo limite aí, né, inicial no cartão de crédito, né? Parabéns, meu amigo Eduardo, né, pelo seu limite aí no Mercado Pago. Então, pessoal, vou conversando aqui com o Eduardo, ele falou o seguinte, né, que fez movimentações mensais na conta, né, como pagamento de boletos, transferências, depósitos, e com certeza essas movimentações, obviamente, vai gerar relacionamento junto à instituição, né? E por isso você pode estar, sim, conseguindo linhas de crédito. Inclusive, o Mercado Pago tem notificado alguns clientes com a mensagem, né, para fazer movimentação em torno de R$1.500,00, né? No caso aí, se você conseguir movimentar R$1.500,00 mensais no Mercado Pago, você vai ter mais chances, né, de estar conseguindo linhas de crédito junto à instituição, segundo a mensagem que o Mercado Pago está enviando para alguns clientes, né? Na verdade, é meio chato fazer esse procedimento, né, porque o banco, ele fica meio que te obrigando, né, a contratar produtos, a enviar seu dinheiro, a receber seu salário, para conseguir linhas de crédito, né? No entanto, é meio que interessante, né, você fazer também, como ele está informando no aplicativo, né, para estar conseguindo essas linhas de crédito. Eu, particularmente, galera, com experiência aqui, né, já tenho vários e vários e vários cartões de crédito, e o que eu faço é o seguinte, vou deixar aqui para vocês essa dica de ouro, tá? Primeiramente, ao abrir a conta em uma instituição bancária, se você não conseguir de cara a função crédito, não abandone a conta, tá? O que você vai fazer? Você vai movimentar essa conta nos três primeiros meses. Como? Você vai receber salário, você vai pagar contas, né, boletos, fazer transferências, e deixar também uma pequena reserva guardada nesses 90 dias. E logo após esse período, você pode, né, entrar em contato com a instituição solicitando a função crédito. Porém, se ela não liberar, nesse período de 90 dias, nadinha para você, né, após você fazer essa movimentação na conta, pagar boletos, etc., aí sim te recomendo deixar a conta de lado e partir para uma outra conta, tá? Porque a gente sabe que para conseguir alguma coisa na instituição, obrigatoriamente você tem que movimentar, galera. Tem que movimentar a conta nos três primeiros meses para mostrar interesse, e a partir daí sim está conseguindo alguma linha de crédito junto à instituição, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí abaixo, comente aqui, tá? E assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. E me conta se você conseguiu a função crédito no mercado pago e qual foi o limite liberado. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus